Hoje é sábado, à noite, e você já está pensando no que vai jantar? Hum, se eu te der uma dica especial, um risoto pra lá de exótico. Tenho certeza que você vai gostar! Hum, cheirinho de comida boa no ar! Hoje você vai conhecer o Dali Cucina, um restaurante super agradável que fica aqui no Derbe, num casarão da década de 40, e tem a decoração inspirada em Salvador Dali. E olha, o cardápio é da gastronomia mediterrânea. Hum, ficou com água na boca? Bom demais! Olha, eu confesso que já estou super curiosa pra saber o que eu vou experimentar hoje, né? Pois é, a gente, na verdade, hoje trouxemos um prato específico da culinária mediterrânea, que foi justamente o risoto milanês. Até porque o risoto milanês, ele leva, realmente, o açafrão, que é um ingrediente típico, realmente, da Espanha. E aí a gente trouxe esse prato, que é esse risoto, com queijo, com açafrão e o salmão. Então, pra dar um ar agridoce ao prato. Ele é um prato bem cremoso, bem saboroso. E risoto é uma coisa que está super em alta, né? Que vai bem com qualquer coisa. O vinho combina, harmoniza perfeitamente bem. Então, a gente trouxe pra vocês degustarem essa delícia com a gente. E todo mundo gosta, né? Ah, sim, com certeza. Agora, a história do restaurante se confunde também com a sua história, né? Pelos lugares por onde você passou, pela sua formação. Conta um pouquinho, como é que surgiu o restaurante? Então, na verdade, assim, eu venho da formação de turismo aqui mesmo, no próprio Recife. Mas depois eu quis entrar na área de hotelaria. Foi algo que eu gostei muito de fazer. Comecei a trabalhar em hotel e terminei em fazer hotelaria na Suíça. Então, passei três anos lá. Naquele frio. Exatamente. Um frio de menos 20 graus, então era neve até o joelho. Mas apesar do frio, assim, foi super gostoso, realmente. Porque era um ambiente completamente novo, com pessoas de todos os lugares do mundo. Então, muito rico em cultura, em gastronomia e em várias outras coisas também. E o cardápio? O que vocês oferecem, além desse risoto maravilhoso? Então, assim, a gente é muito forte em saladas. Temos a paella, é o carro-chefe da casa, não tem pra onde, né? A gente não quis trazer hoje porque era um pouco grande, então pra nós duas ia ficar. A gente ia sair rolando aqui. Mas temos muitos risotos, muitas saladas, carnes, assim, mas a especialidade mesmo são frutos do mar. E quem vai preparar o prato pra gente? É a Gisele Balbino, né? Nossa cozinheira. Ela tá preparando hoje esse salmão. A chefe tá de folga? Tá, hoje tá. Quem é a chefe? É a Cristina Rufino. Tá certo, Cristina, ó, tá em boas mãos, viu? Pode ficar tranquila. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Olha, a gente tá aqui batendo papo, mas eu já estou sentindo o cheirinho de comida. Comida boa, né? É, pois é. A gente preparou tudo com muito carinho pra gente. Cadê? Vamos lá? Vamos lá. Tô já ansiosa. Que licença. Nossa, bonito, hein? Exatamente. O que nós temos aqui? Então, a gente tem o salmão, né? Que é com crocha de castanha. Tá. E aí ele vai, o risoto vai na base dele, né? Que é uma cama de risoto de açafrão com manga. Então, ele leva tudo isso envolvido, né? Com a redução, que ela é uma redução agridosca, que vai por cima do salmão. Nossa, tá lindo. Tô aqui com água na boca. Mas vamos ver se tá gostoso também, né? Deixe um pouquinho morno ainda. Hum... Tá bom? Gostou? Hum... Simplesmente... Divino. Adorei risoto com manga. Isso mesmo. Muito gostoso. É um prato bem exótico, né? Na verdade. Não conhecia. Adoro risoto. Sou louca por risoto. Mas esse realmente é açafrão com manga. Isso. Adorei o prato. Adorei o lugar também. O ambiente super agradável. Fica aí a dica pra você almoçar, jantar também, né? Exatamente. Quais são os horários? Então, atualmente a gente tá trabalhando de terça a domingo pra almoço e de quinta a sábado pra jantar. A gente vai migrar esse horário, né? Futuramente. E vamos abrir praticamente todos os dias, em todos os horários. Então, já sabe. Fica aí a dica pra você de um lugar super agradável e saúde pra nós. Senti. O Liz na TV vai para um rápido intervalo e já volta, sentindo aquele vento gostoso no rosto. Sabe por quê? Nós vamos passear de catamarã pelo Recife. É um passeio bem especial. Não saia daí não, viu? Tchau. Tchau.